Bem-vindo ao meu canal! Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Schoi. Eu não sou chefe de cozinha, sou apenas uma publicitária que ama cozinhar e ama comer bem e também sou vegana. E antes de falar sobre o meu canal, eu queria deixar uma coisa bem clara. Veganismo é um estilo de vida que vai muito além da alimentação e não é uma dieta para perder peso e nem sinônimo de alimentação saudável. É um estilo de vida que você deixa de consumir produtos de origem animal ou produtos testados em animais. Mas produtos como açúcar, glúten, sal, entre outros que não são derivados de animais, são bem-vindos. Por isso, nesse canal eu mostro o que eu como, o que eu gosto de comer, comidas que me trazem memórias afetivas e que você pode fazer para momentos ou pessoas especiais na sua vida. Traz para vocês um veganismo hedonista, com foco principal no prazer de comer bem, no prazer de comer coisas veganas gostosas, sem dieta e sem medo de ser feliz. Meu nome é Catarina Choy e hoje eu vou te ensinar a fazer pão de banana, panqueca americana de petit gâteau com tofu marinado e selado no gergelim. E até o próximo vídeo. Tchau!